Boa tarde, Conde. Boa tarde a todos e todas. Essa é uma boa pergunta, né? Porque hoje a repercussão na mídia e nas redes sociais é o incômodo do Bolsonaro com a entrevista da Carla Zambelli, a suspeita dele de que ela teria traído o Bolsonaro, teria feito um acordo com a Alexandria de Moraes. É um movimento que a direita está fazendo de se reposicionar. O Bolsonaro tem um capital político eleitoral enorme, a gente não pode negar isso, de ter chegado ao segundo turno, mas o jogo está em constante mudança. Então o rei morto, o rei posto, é preciso ocupar esse espaço. E a gente tem várias movimentações. Os mais fortes são aqueles que ocupam cargos nos governos do Estado, obviamente tem mais projeção. É o caso do Tarcísio, é o caso do Zema em Minas Gerais, que eu não duvidaria que daqui a pouco busque uma legenda com mais força do que o novo. O Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, tentando recuperar o PSDB. Então todos eles estão tentando fazer um giro ao centro, saindo da extrema direita, indo, digamos assim, só para a direita, para tentar captar esse capital político e se reposicionar. Mesmo porque, em especial esses que são governadores, é muito difícil no Brasil você ser governador e ser oposição à União. Então a boa relação é tudo. boa parte das verbas dos governos do Estado vem na sua origem da própria União. Então isso também é determinante. Nesse caso, mais do que a carreira política, o Tarcísio também está agindo corretamente. O equívoco é fazer o que o Bolsonaro fez, e nas redes sociais a gente tem visto essa lembrança, de quando a gente teve a tragédia na Bahia, e o Bolsonaro passeando de jet skin em Santa Catarina, dizendo que não ia adiar as férias para poder cuidar da tragédia. Então, pelo menos um mínimo de sensibilidade parece que distingue a extrema direita dessa direita. Agora, tem muita água para rolar até 2026, até 2024, porque as eleições municipais são determinantes. Tem a personagem Michele Bolsonaro, deve começar a viajar o país no próximo mês, financiada pelo PL. Tem o próprio PL, que, como a gente já falou em outros momentos, está dividido entre bolsonaristas e uma base que quer ir para o apoio ao governo Lula. A gente conversou sobre isso em um dos nossos outros encontros. E que, inclusive, hoje se fala de um apoio informal. Então a bancada seria liberada para votar como quiser. E o próprio Bolsonaro tem incentivado a pacificação no PL. Ele acha que um racha nesse momento seria muito ruim, porque ele também precisa de uma legenda robusta para se defender da chuva de processos que vêm por aí. Então, faz tudo parte do jogo. O que eu acho que é realmente importante a gente guardar nesse momento da tragédia, eu volto à história do meme, da comparação com o Jair Bolsonaro, é que o governo Lula tem se comportado de forma exemplar, de uma maneira que a gente até tinha esquecido que o governo podia se comportar. Então a gente vê agilidade em atender a emergência, a gente vê unidade, articulação, olha quantos ministros passaram pelo litoral norte de São Paulo nessa semana, olha quantos ministros estão aqui na região sul vendo o tema da amnistia, de como, amnistia não, perdão, desteagem, e como essas ações estão coordenadas. Então a gente teve numa sequência muito rápida, o Fernando Haddad disponibilizando as apreensões da Receita Federal, o ministro da Integração, o Wellington Dias, anunciando a antecipação do Bolsa Família, a Simone Tebet dos SACS do FGTS, a prioridade no Minha Casa Minha Vida. Então são todas ações coordenadas e de forma muito rápida. Isso é a diferença entre ter e não ter um governo.